Tô aqui na Casa Grande Pizzaria, ó, tá saindo do forno uma portuguesa especial, gente, olha o que é recheio! Que delícia, ó, vai molho de tomate, mussarela, presunto, cebola, vai tomate, vai ovo, vai palmito, vai ervilha, orégano, azeitonas, olha, essa é a pizza, viu? E olha, vou te falar, aqui na Casa Grande Pizzaria, pizza é recheada de verdade, é uma maravilha! Quer conferir uma outra gostosa também? Frango com catupiry, mussarela, frango com catupiry recheadíssima pra você! Não esquece que tem promoção, viu, gente? Tem oito sabores com preço especial pra você, R$19,96 pedaços, ou então R$22,90, oito pedaços! Aproveita, liga aí, ó, 3035-9395, 3421-4861, pede a sua pizza, chega quentinha aí na sua casa, são mais de 60 sabores pra você, você pode passar o cartão de crédito aí na sua casa, tá? Ou vem retirar pessoalmente na Manoel Conceição 415!